Olá, amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão de exame de suficiência juntos hoje. Mas antes, eu peço que você clique neste botão vermelho onde eu estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atento aos novos vídeos que são colocados aí pra você. E o melhor de tudo, é grátis. Também é gratuito a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Curta lá. Vamos ver a questão hoje, 44. O assunto é perícia contábil, caiu no segundo exame de suficiência de 2015, bacharel. Vamos ver lá aí juntos. 44. Os sócios A, C e D de uma sociedade empresária decidiram excluir o sócio B da sociedade. Para esse fim, solicitaram que o contador da empresa apresentasse o balanço patrimonial especial em 31 de agosto de 2015, visando demonstrar ao sócio B a sua parte nos haveres. O quadro de participação societária era assim constituído. Sócio A, 23%, sócio B, 12%, sócio C, 25%, sócio D, 40%. Após os ajustes, foi apresentado o balanço patrimonial especial. O patrimônio líquido ficou assim representado. Capital subscrito, 220 mil reais, reserva de lucro, 50 mil reais, prejuízos acumulados, menos 40 mil reais, e lucro apurado até 31 de agosto de 2015, 80 mil reais e 500. Com base nos dados acima, em uma perícia contábil de apuração de haveres, o valor apurado para ser pago ao sócio B é D. A letra A fala que é 9.660, a letra B fala que é 31.260, a C é 37.260 e a D é 42.060. Vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Mas só antes de você tentar fazer a questão, vou dar uma dica para você aí. A apuração de haveres é o procedimento de avaliar o montante devido a sócio que se retira de uma sociedade limitada. Essa tarefa compete ao perito contador, perito contábil. Beleza, então, perito contador, perito contábil. E é isso aí, gente. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve a lei passo a passo. E aí, pessoal, pausou o vídeo e tentou responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. O primeiro passo que eu tenho que fazer aqui para responder esse tipo de questão é fazer aqui a soma do total do patrimônio líquido. Eu peguei e copiei aqui o capital subscrito 220 mil, coloquei aqui na nossa coluninha. Reserva de lucros 50 mil, copiei e coloquei aqui. Lucros acumulados 80 mil e 500, eu copiei e coloquei aqui. E preços acumulados menos 40 mil. Apenas copiei os dados do exercício, fazer a soma do total do PL, foi. A soma de capital subscrito de 220 mil, mais reserva de lucro de 50 mil, menos 40 mil de prejuízo acumulado, e mais 80 mil e 500 de lucros acumulados. Deu um total do patrimônio líquido de 310 mil e 500. O primeiro passo foi somar esse patrimônio líquido, então. Somei aqui, deu 310 mil e 500, esse foi o primeiro passo. Vou marcar aqui de vermelhinho. Depois, o segundo passo, é tirar a porcentagem do sócio B. O exercício nos fala que é 12% para o sócio B. Então, você vai pegar, fazer 12% de 310 mil e 500, né, do total do patrimônio líquido. Essa aqui vai ser a porcentagem do sócio B. Vai ser 12% que ele tinha cota aí, nessa empresa, em cima do total do patrimônio líquido, que deu 310 mil e 500 reais. 310 mil e 500 reais vezes 12% vai dar 37.260. Portanto, o sócio B, ele tem direito aí a 37.260, que é a hora da letra C, de contabilidade, de corintias. Questão bem fácil, tranquila, bastava somar o patrimônio líquido e pegar a porcentagem do sócio B, multiplicar, você achar a resposta. Se ainda assim for uma dúvida, mande e-mail para contabilidade.tv.com. Vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima questão. Fui!